Você espera uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo Se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês E as ameaças de ataque nuclear Bombar de neutros não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se vingar Vocês são um grande expressão que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora, quem não faz? Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez tivesse nome Era Fátima E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém Ninguém Jesus Sinto Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu já sei o que eu tenho que saber Eu sei o que eu tenho que saber